Eu acredito, eles não quiserem me dar comida também. E agora, o que eu faço? Eu não consigo ter mais comida, ninguém me deu comida até agora. Eu vou acabar morrendo de fome. Eu não quero voltar para aquele alfanato chato. E todo mundo de animal doido andando pela rua desse jeito? Estão pulando por todo lado. Não importa, eu estou sozinha, não tenho nada para fazer. Eu não tenho comida, não tenho amigos, não tenho casa. Não é para me pegar, não. Gato, fedida. Não sou fedida. Para, eu sou cheirosa, eu tomo banho todos os dias. Vocês estão falhando? Oi. Oi. Eu sou a Liza. Vocês estão falando? Tem algo mais fedido que você aqui. Eu não sou fedida. Ela é? Ela é. Eu não sou fedida. Mas pode ser porque você não toma banho. Eu saí do alfanato já faz uns 4, 6, 8, 23, 82. Você é quem? Seis dias. Eu sou a Mica. Muito prazer, Mica. Tá, matinho, matinho, matinho. E como é que vocês conseguem falar? Hoje, se você me dar patinho, você tem nada? É o meu prazer. Muito prazer. Que bonitinha. Matinho, 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 encontrei, encontrei. Matinho, encontrei. Você encontrou aí? Vai ficar cheio de carrapicho. Sai daí. Encontrei, encontrei, encontrei. Encontrou o quê? Esquilo. Esquilo? Esquilo aí no meio? Aham, aham, encontrei. Não é um esquilo, é uma. Não tem esquilo aí, não. Tá bom. Pensei. Mas, mas você... Você quer ver o que eu sei fazer? Você quer ver o que eu sei fazer? O que é que você quer fazer? Pira aí. E... Ah! Ai, que bonitinha. Ai, que bonitinha. Ai, que bonitinha. Eu aprendi hoje. Você é muito fofa. Você é uma fofinha. Tati. Muito obrigada. Eu sou uma linda. Olha aqui o que você fazia. Nossa, você fica mais alto que eu. Você fica mais alto que eu. Eu gosto quando faz isso. Olha só. Ai, que bonitinhos vocês. Ai, que fofinha, fofinha. Você é muito legal. Por que você estava chorando? É, porque você estava chorando. Você chorou muito alto. É porque não... Nossa. É porque não tem um papai nem mamã. Toca aí. Bate aí. Bate aí. O que foi? Toquei. Fechou no vácuo. Você, você... Você tá uma... Você tá grande? É, eu sou uma gata mágica. Bate aí. Me beijou. Você sabe porque eu sei fazer. Ah, você demora três anos para fazer. Eu faço mais rápido. Olha aqui, ó. Ah, eu aprendi ontem. E atrapalhou ele. Não conseguiu girar. É, mas... Como que você consegue virar humana? Eu sou metade gata, metade humana. Mas isso não existe. Ah, também que não sei isso. E eu, hein? Ah. Você também. Não. Não. É um cachorro que vira humano. Não, não, não. Me pega, não, me pega, não, me pega, não. Sai, 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 sai. Não, não, não. Não deixa ele me pegar. Não deixa ele me pegar, amigo. Nossa. Que legal. Não, você vira humano e ele também. Isso é incrível. Pera, você falou que você não tem papai e mamãe? É, não tenho. Vamos ficar com ela. Vamos ficar com ela. Hum, pode ficar. Mas vocês vão me adotar? Sim, se você quiser. Eu vou ser adotada por um cachorro e um gato? Ah, pode ser. Se você quiser, sim. Só precisa tomar um banho. Eu quero, eu quero. Eu vou tomar banho. Se você aceita, toca aqui. Aqui. Toquei. Ah, ela tocou. Não tô com você aqui, não. Ai, 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 ai. Não, já vem. Não quero pulga, não. Sai, sai, sai. Não, não. Sai, fica longe. Ele tem muita pulga. Ai, credo. Seu pulguento. De novo. Sai, não. Não, não. Sai de perto. Sai, 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 sai. Ai, tá bom. Mas então, vocês vão ser meus papais? Sim, seus papais. Qual é o seu nome mesmo? Eu sou Liza. E você? Ah, peguei pulga. Estão. Então é mamãe Liza, papai Estão. Ah. Isso, pode ser. Ai, eu gostei. Que legal. Onde é que vocês moram? Ah, você tem uma casinha de cachorro, um lugar escondido, um lugar secreto, né? Bota aqui, 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 bota aqui. Ele é seu, você sabe, né? Bota aqui, bota aqui, bota aqui. Eu não consigo, nunca consigo pegar ele. Ele é seu rabo, seu tonto. Tá bom. Ele tá te seguindo. Ele tá atrás de você. Não, não, não. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Não, não, não. Ah, é muito legal fazer isso com ele. E eu perdi aqui. Vem, vamos pra casa. Mas, é... Aí tem você na casa pra ela. Onde eles moram? Na casa amarela. Nessa casa? Sim. Aham. Pera aí. Pera. Mas, então tem um humano que mora aí. Pera, vem aqui, Mika, vem aqui. O que que foi? É que tem um detalhe, ele não sabe que a gente vira humano. Não. Sim, você não pode falar pra ele. Então, precisamos ser animais e você não pode entrar na casa dele. Teve uma ideia. Vou te transformar em uma gatinha. O que? Como assim? Uma gatinha. Mas como que você faz isso? Fica paradinha. Ai, vai te me arranhar. Pronto. O que que você fez? Você virou uma gatinha. Quelo. Uma gatinha. Não é esquelo. Ai, não é esquelo. Ai, não é esquelo. Ele é maluco. Não é esquelo. Ai, não é esquelo. Socorro, socorro. Não é esquelo. Você é uma gatinha. Estã. Não é esquelo. É a Mika. Ah. Olha, ele tá te seguindo de novo. Ai, ai, ai. Ai, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu estou parecida com você. Sim, você virou uma gatinha. Agora você precisa... Ah, você deve virar uma gatinha. Como que faz isso? Não, essas pulgas estão me irritando. Só você focar no gatinho mais fofo que você já viu. Ai, ai, você expulga. Ah, mãe. Você consegue. Continuou. Virão, gato. Que bonitinho que você é. Você é muito fofa. Eu sou pequeno. Que bonitinha. Vai, vira, cachorro. Para a gente entrar. Vai, virar de cachorro. Ó, a gente fala bem baixinho. Ele não escuta. Ele é meio bobão, o nosso dono. Ai, que legal. Isso é muito legal. É virão. Miau, miau, miau. Ah, não chegaram. Vai outro peixe. Miau, miau, miau. Miau, miau. Ei, meia, meia, meia. Senta, Alciso. Miau, miau. Senta. Não vai ter comida para vocês. Miau, miau, miau. Senta. Bom, garoto. Senta, bom, garoto. Outro gato. Miau. De onde vem esse negócio? Miau, miau. Maipulga. Miau, miau. Eu vou levar você para o pet shop. Eu vou levar você para o pet shop. Ai, eu estou com fome. Espera aí. Já sei. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Já sei que vocês querem comida. Maipulga. Miau, miau, miau. Peixe. Quero peixe. Miau, miau, miau. Isso aqui. Espera, que eu já vou preparar. Peixe, peixe, peixe. Miau. Quero peixe. Eu não sei fazer as manhobas que vocês sabem, eu não sou treinador. Pega peixe, pega, pega. Pega peixe, peguei. Pega peixe. Peguei, peguei. Eu quero peixe. Eu quero peixe. Ai que bom filho, meu Deus. Espera aí que eu vou pegar com você também. Quero mais, quero mais. Mais, mais, mais. Opa, desculpa. Você quer o bifão? É o bifo, 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 bifo. Óbvio. Ai, credo. Olha o peixe. Peixe, peixe, peixe. Peguei, peguei, peguei. Pega o bifo pra você aqui. Pega o bifo pra você aí. Muito bom. Peixe, peixe, peixe. Ai, eu adorei ser uma gatinha. Eu queria ser uma gatinha pra sempre. Eu vou ficar aqui pra sempre. Não acredito. Já se divertiu? Já se divertiu? Já me divertiu bastante. Isso é muito legal. Agora tá na vez de você virar um cachorro. Vem cá, cachorro, cachorro. Não, mas eu sou uma gatinha. Fala com isso. Vem cá, tá na hora de virar um cachorro. Que que é? Um cachorro? Ele tá voltando. Ele tá voltando? Esconte, esconde, esconde. Cachorro, cachorro. Cachorro, cachorro. Traz de mim, traz de mim. Como é que faz? Só concentra. Ah, que bonitinho. Agora você tem que fazer au au. Au au. Miau, miau. Cachorro? Que gato? Au au. Miau. Miau. Tá, tá. Pode ficar aqui cachorro. Miau. Miau. Carne, carne. Eu vou levar a banana pro gato. Aaaaaaah. Miau. Tô, peixe, peixe, peixe. Ha, ha, ha. Hum. Porra, que gato. Mãe carne. Uh, uh. Ai, oh. Só a carne. E só a carne pra você também. Miau. 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 Você vai ficar gordinha. Você vai ficar gorda. Não pode comer mais peixe. Miau. Você vai ficar gorda. Miau. Mamãe, a gata gorda. Aham. Você é o gato de mamãe. Não, 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 não. Já vi o garf. Vai, 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 vai. Ah, vive você. Toca aí, toca aí, toca aí. Toca aí. Já vi o garf, mamãe. Você é o garf. Já. É, só que eu não como lasanha não. Mas eu odeio segunda-feira também. Mãe. 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 Papai, olha que legal. É teu cachorro. Ela ficou bem mais bonita de cachorro. Ai, ai, eu de cachorro. Não, eu odeio de gatinho. Aham. Ai, ai, eu de cachorro. Mãe, 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 mãe. Gato de cachorro. Ai, de cachorro. Ah, já guardei. Já sei. Acho que ele vai comprar um arranhador novo pra mim. Miau. Ah. Mas nem comida, gato. Arranhador. Eu tive que ir lá no pet shop mesmo. Já sei, vou arranhar tudo isso aqui. É pra ele entender se eu vou arranhar as coisas. Não, não, não. Não, não. Tá bom, tá bom. Eu sei que você quer, eu sei que você quer. Parou, devolve. Não, agora sim. Devolve, devolve. Ela é tão atentada. Não. Pronto. Tá, eu vou lá no pet shop e já volto. Eu vou lá no pet shop e comprar coisa pro gato novo. Quer dizer, pro cachorro novo, não é? É. Ó, peixe. Peixe. Carne e gato. Pronto. Ai, já tô cheia de peixe. Eu já volto, se cuida aí. Tchau, tchau, bobão. Vou trancar aqui a porta e já volto. Ai, 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 ai. Ele tá coçando, tá coçando, tá coçando. Mas eu quero ver esse gatinho. Tá coçando, tá coçando. Você quer que eu vire gatinha? Vai virar uma gatinha. Ai, ai, ai. Vai virar um cachorro, cachorro, cachorro. Não, não, não. Cachorro, cachorro, cachorro. Vai virar uma gatinha. Cachorro, 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 cachorro. Não, para com isso. Cachorro, 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 cachorro. Pirei nada Me desculpe de alguma coisa aí Tá bom, cachorro Não, complicado Não, calma, calma Sem discussão, eu tenho que decidir Quem que eu quero ficar, porque vai ser complicado Isso aqui, deixa eu ver Com cachorro é muito legal Eu como um monte de carne Eu como um tô rápido Cateiro, cadeiro, cadeiro Hum, essa coisa mais bobão Hum, deixa eu pensar Eu realmente quero ficar tendo pluga Ai, 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 ai Ai, 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 ai Gatinha, gatinha Não sei, é muito difícil Escolhe, quer jogar Gato, eu consigo pulhar bem alto E eu caio em pé E você tem sete vidas Tinho sete vidas Cachorro come o próprio cocô Não queria falar nada não Como não? Mentira, não faço isso E você vai até na minha caixa de areia Não vou não Você fez a fedida Não vou não Eu sou um cachorro comportado Não faço isso Eu odeio essa caixa de areia Você gosta Eu não sei, tá bom Eu acho que eu já sei na verdade Cadê vocês? Estamos aqui em cima Nossa, tá subindo, tá subindo Você vai escolher ser uma gatinha, né? Vai escolher um cachorro, né? Deixa eu ver Um cachorro Nossa, meu fato é mó bom Tô sentindo cheiro Tentei de convencer ela Tem um macaco aqui Pode morder o macaco? Não, bote ele não Pode Eu já decidi Quem você vai ser? Eu vou escolher 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 Eu vou escolher